DJ Luan DJ LG Rapodo mundial — Faz sóra é que que ela vem sentado SENTADO Santaro Francisca Feta, cachoeira é ebola Fui que a duystrola E aí, bate, bate na xereca Que chega, me machucou Soco no cate, soco no cate, soco no cate Ai droga Sokulukagi Sokulukagi Ai droga Sokulukagi 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 Ai droga D.D.J. Luan D.D.L.G. SANTARO A história é quem que ela vem sentando SANTARO 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 Vai bolha representando SANTARO 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 Vai bolha representando Feta, cafeta, 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 cafeta é cola Feta, cafeta é cola Gabi carceregra Pote bate na xerrrre Que chega me machuconta Café ta café ta cacerecola Feta cacerecola Pote bate na xerrrre Que chega me machuconta Café ta café ta cacerecola Feta cacerecola Só com Lucadinho Só com Lucadinho Só com Lucadinho Ai Dolin Só com Lucadinho Só colocadinho, só colocadinho, ai droga Só colocadinho, só colocadinho, só colocadinho, ai droga 24 por 48 é só ritmada pros bailão